Uma jovem, para fazer sua maquiagem, comprou um espelho esférico de Gauss. Ela observou que quando o seu rosto está a 30 centímetros do espelho, a sua imagem é direita e três vezes maior que o tamanho do seu rosto. O tipo de espelho comprado pela jovem e o seu raio de curvatura são respectivamente. Vamos calcular. É um espelho côncavo, a moça é um objeto real e a sua imagem virtual, portanto, atrás do espelho e três vezes maior. O que nós temos de informação? A abscissa, objeto, que é de 30 centímetros, é o nosso P, abscissa, objeto, aumento linear transversal igual distância focal sobre distância focal menos abscissa, objeto. Reforçando, o aumento linear transversal é mais três, porque se trata de uma imagem virtual. Distância focal nós não temos e a abscissa, objeto, é 30, objeto real. Vamos ter aqui, 30F menos 90 igual a F. Então, aqui vai ficar F, vai ficar 3F menos F, que dá 2F, igual a 90, né? Então, 90 dividido por 2, a distância focal desse espelho côncavo é 90, melhor, 45 centímetros e o raio de curvatura, portanto, 90 centímetros. Consultando os itens, nosso espelho é côncavo e tem raio de curvatura maior do que 60. A alternativa A joga na expressão do aumento linear transversal e já era.